Com o avanço da tecnologia, profissões que no passado eram consideradas essenciais estão em extinção. Mas alguns ofícios tradicionais existem ao tempo, com a ajuda de uma clientela fiel. Houve um tempo em que o datilógrafo era um profissional muito ocupado. Veio o computador e o datilógrafo desapareceu. O mesmo destino teve o coletor de impostos. Também foi atrofelado pelos sistemas de informática. Outras profissões teriam caído no esquecimento se não fosse a resistência de trabalhadores como o seu Enoque. Há 30 anos ele é amulador de alicates. É uma profissão que só se faz assim mesmo. É artesanal, né? Já virou amizade e eu sou maluco aí. Na era dos aparelhos e TV planos, existe quem ainda conserte as velhas TVs de tubo. Plano está nesse ofício há 40 anos. Período em que viu muita coisa mudar. Hoje, praticamente, nós já estamos na sexta geração da eletroca aqui no Brasil. Quando eu comecei, eu estava na primeira que era a volta. E é aqui no centro do Recife que esses profissionais, muitos deles anônimos, estão trabalhando. E não tem boquinha, não. É embaixo de sol e de chuva. E estão aqui, marcando presença todos os dias. Como o Severino, que ganha vida engraçando os sapatos? Aí eu comecei a trabalhar de meu sogro. Ele era sapateiro. Aí eu começava a ajudar lá ele. E todo mundo, agora, e tem cliente. É tio. Já engraxa o sapato aí há mais ou menos uns 5 anos. E quando a gente tem grátis em casa, ele vem aqui para ele fazer o serviço, é completamente diferente. O serviço aqui é de qualidade. Sabe aquele sapato que você gosta? Encaixa bem no pé, mas está desgastado. Se cair nas mãos de Alexandre, pode ficar como louro. E não é só sapato. Tênis e bolsas também tem conceito. Tem serviço fácil, tem serviço complicado, que a pessoa olha assim, que não tem nenhum. Tem sapato que não vale nem a pena, mas a gente tenta dar um jeito para deixar de novo. E fazer arranjos e flores. Esse serviço tão delicado, somente com muitos anos de prática, se chega a um resultado como esse. Eu acho que faço, é que vou me trechir, é que eu partei, é que eu estou continuando vivendo em pé. Por exemplo, essas profissões tradicionais estão com os dias contados ou reduz, mas não acaba, né? Isso depende da evolução da sociedade. A cada revolução tecnológica, muda toda a evolução da sociedade. O datilógrafo foi embora porque nem o computador. Mas, na verdade, se você imaginar o datilógrafo que tem que digitar corretamente, ele leva uma vantagem enorme dentro do computador, porque ele digita mais rápido e mais corretamente. Mas tem várias profissões que a evolução tecnológica manda embora. Acabou, é assim, e sempre foi assim, e nós temos que nos adaptar. Darwin dizia que sobrevivem aqueles que se adaptam. Não são os mais inteligentes, nem os mais fortes, nem os mais armados. Aqueles que se adaptam melhor às evoluções tecnológicas sobrevivem. O resto, extinção. Agora, Aline, no contrário, as profissões com manuais, que usam as mãos, a habilidade manual, elas têm uma valorização na sociedade tecnológica. Por exemplo, um fabricante de terno, hoje, que faz manualmente... E o problema é o seguinte, talvez a maioria, talvez 80% seja eliminado, mas aqueles 20% que sobram, eles conseguem uma clientela que vai, então, pagar muito bem aquele trabalho manual. E o ideal é justamente isso, que todas as profissões sejam valorizadas. Você tem trabalhos manuais que são extremamente precisos. Por exemplo, um oríveis, ou até mesmo um dentista que faz canal. Tem muitos trabalhos manuais que são, às vezes, também é intelectual, todos são. E o amolador de alicate. O que é uma mulher que tem um alicate de unha? Não, e é difícil achar quem faça direito. Olha, o Claudio Dias aqui, ele era um bom datilógico, em consequência, hoje são bom no teclado do computador, como você disse, não é isso? Não há dúvida.